Números 16 Abastai-vos, pois que toda congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coréia e a toda sua congregação, dizendo, Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coréia e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, bastai-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coréia, ouve agora, filhos de Levi, Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor, e harão quem é ele, que murmureis contra ele. E Moisés mandou chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes neste deserto, senão que também quereis fazeste príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança, porventura arrancarais os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés erou-se muito e disse ao Senhor, Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coréia, Tu e todo o teu grupo põe-de-vos perante o Senhor, tu e eles, e harão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles põe-de incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários, também tu e harão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e harão. E Coréia fez a juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e harão, dizendo, Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostaram sobre seus rostos e disseram, Ó Deus, Deus dos espíritos de toda carne, pecará um só homem e indignar-te-ás, tu, quanto a toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a toda esta congregação, dizendo, Subido do redor da habitação de Coréia, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciões de Jael. E falou a congregação, dizendo, Desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coréia, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam à Coréia, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, Para que não nos trague a terra também a nós? Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, por quantos trouxeram perante o Senhor pelo que santos são, e serão, por sinal, os filhos de Jael. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar. Por memorial para os filhos de Jael, que nenhum estranho que não for de descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coréia a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Jael murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão, Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa a congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram quatorze mil e seiscentos, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.